Mas o objeto que o cara usou para fazer uma arma de fogo, para parecer uma arma de fogo, é o martelo. Coloca a reportagem no ar. Os policiais militares estavam em patrulhamento ali pelo Jardim Itaipu, em Paissandu, quando identificaram um veículo parado ali no local, numa residência. Esse veículo já é suspeito de ser usado aí para a prática de furtos ali na cidade. Os policiais encontraram o condutor que estava dentro do veículo, deram voz de prisão, a esse rapaz, mas ele conseguiu fugir do local. Só que esse carro estava parado na frente da residência dele. Os policiais então entraram nesta casa e encontraram a esposa do suspeito. Numa avistoria rápida ali pelo local, os policiais encontraram uma caixa branca, com algumas joias, bijuterias. A esposa desse rapaz não soube dizer de onde esse homem teria trazido todos esses objetos. Para a surpresa dos policiais, eles também encontraram ali uma arma, um simulacro, na verdade, feito com um martelo. Improvisado ali, essa arma, e os policiais aprenderam todo esse material e trouxeram aqui para a nona SDP. O cara pegou um martelo, um monte de fita adesiva, sei lá, fez uma geringonça que simula uma arma de fogo. É um martelo, ele pode usar de duas vezes. Ele finge que é uma arma de fogo, se não der, tenta estar na cabeça da vítima. De qualquer jeito vai se ferrar, né? Porque a polícia vai descobrir e irá detê-lo. No caso, ele foi uma abordagem ali de rotina da polícia militar, é uma situação que será apurada, foi apresentada no plantão policial, e agora tentaremos identificar esse indivíduo e ver, obviamente, qual seria a finalidade, a aplicação dele para esse instrumento aí, curioso, que ele tentou montar. Se todo marginal que tenha um raciocínio, toda pessoa que tivesse um raciocínio, utilizasse por bem, o mundo seria um local muito melhor, né?